O que aconteceu no dia, eu estava lá vivendo a minha pandemia Todos estávamos Todos estávamos E aí começa, um monte de gente me mandando o WhatsApp O que aconteceu com o Paulo? O que aconteceu com o Paulo? Eu falei, não sei, eu espero que o mesmo que todo mundo, ele está em casa Se cuidando e usando máscaras e álcool em gel, eu espero E aí, eu não estava sabendo de absolutamente nada O meu contato pra notícias foi o mal Que foi o meu link do tipo Tá todo mundo me perguntando o que aconteceu com o Paulo O que aconteceu com o Paulo, sabe? E aí começou a pipocar umas coisas que eu falava, pera A gente não é melhor amigo do mundo, mas eu conheço um pouquinho o Paulo Tem coisa que não está batendo E aí, obviamente, fiquei na minha e falei, bom, deixa ele sair dessa E ele mesmo diz e explica Mas ali, só na minha conversa com o mal Tipo assim, existe um caminho de coisas E essas coisas... O que você estava falando agora há pouco As marcas não batem com o negócio E na nossa conversa Mas eu sei que a notícia foi dada de uma forma Que depois que outras coisas aconteceram Elas não foram desditas Só esqueceram Que absurdo, né? Falar a verdade? É, o que me espanta é só assim Foi dito... Vai, dito A Foi dito A E aí, dali a pouco, já saiu a notícia que não teve A Mas aí as pessoas não... Vamos lá, as coisas mais... As pessoas param de falar que foi A Mas não diz que foi B As coisas mais absurdas, né? A O Paulo deu um tiro nela E depois se deu seis tiros Qual que é a lógica disso? Porque essa é a... Não, isso foi uma das coisas Vamos trabalhar as três hipóteses Ah, tá bom, ok, tá Então, o Paulo deu um tiro nela E depois se deu seis tiros Essa é uma das hipóteses que... Vamos trabalhar hipoteticamente Tá bom Método científico, tá? Do que foi dito Do que foi dito Tá Como é que uma pessoa vai dar um tiro na outra Depois vai dar seis tiros no próprio corpo Inclusive em dois ângulos que são impossíveis Tiro faz curva? Não 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 existe isso em nenhum lugar, tá? Como é que eu daria um tiro Que entra aqui E sai Aqui Não existe esse ângulo Como é que eu vou dar um tiro que entra no meu acetábulo Tá Que entrou aqui atrás Né Na parte de trás da minha coluna É impossível Tá Ah, ele deu o tiro Porque o que as pessoas enxergam é isso aqui São dois tiros na minha mão É isso que elas enxergam Né Elas não enxergam o tiro no peito Você viu onde é que pegou? Não Vou te mostrar Tá vendo esse buraquinho aqui? Aham Aqui, ó E esse corte foi a cirurgia? É, toracotomia Tá Tá vendo essa outra cicatriz aqui? Então essa é uma laparotomia Quantos foram? Seis Tenho aqui um tiro na minha coxa Né Na altura da femoral Tenho um tiro aqui atrás Tenho um tiro aqui Dois aqui Tá Como é que o cara se dá seis tiros? Dessa forma Em ângulos impossíveis É possível? É, não tem como você atirar de Nas suas próprias costas Eu acredito Você ficou entre a vida e a morte? Você quase morreu? Sim É Eu perdi a consciência Esse é um ponto Esse é um ponto Não, nem vamos entrar Vamos falar assim As coisas mais básicas Vamos primeiro As mais básicas Sim Ah, mas o cara é professor de medicina legal Ele sabe onde se dá um tiro Pra não ser letal Aqui Não é letal Pulmão Coluna Tá Fígado Diafragma Você consegue Você consegue imaginar O que é respirar com um pulmão só? Tá Porque o pulmão Quando você fura ele Ele é que nem um balão Ele murcha Ele não funciona mais Só que eu não perdi só o pulmão Eu perdi o diafragma Que é o que faz o movimento intercostal O movimento do pulmão pra baixo Você respira Inflando O seu pulmão Com os músculos intercostais Então Enche o pulmão assim Ó Com o tronco Tá vendo? E você Respira com o diafragma Coloca a barriga pra frente Ó Ó A barriga Isso aqui Cortou o diafragma Eu perdi a capacidade de respirar com a barriga Eu tava com o pulmão furado aqui Eu tinha meio pulmão Tá Eu daria esse tiro em mim mesmo Sabendo o que ia acontecer Não Eu daria um tiro na minha perna Na minha efemoral Que se ela for cortada Eu tenho minutos de vida Não Eu daria tiros em ângulos impossíveis Não Eu daria tiro na minha mão direita Não Que é a sua profissão Eu vivo disso Tá Então assim Essa primeira hipótese é absurda Tá Segunda hipótese Ela atirou nele Depois ele pegou uma arma E atirou nela Tá Como é que eu pegaria uma arma E atiraria nela Se os dois últimos disparos Eu recebi no chão Então eu fui baleado Na mão No peito Caí no chão Tomei dois tiros Na perna E no acetábulo Como é que eu vou fazer Depois de ser baleado no chão Vou pegar a arma E vou atirar nela Tá Antes que ela pudesse correr Ou fazer qualquer outra coisa Exato Quando eu tomei os disparos na perna Eu já tinha caído no chão A sequência foi a perda da consciência Quando você digita no Google Paulo Bilinski Apartamento Aquela foto Do sangue no chão Todo aquele sangue é meu Eu tomei mais de três litros de sangue Eu perdi a consciência Por falta de sangue Eu entrei em quase choque Hipovolêmico Tá Então essa é a segunda opção Terceira opção Ela atirou nele E depois se matou Tá Por que que ninguém aceitou isso? Por que que as pessoas não aceitam Que uma mulher é capaz de Matar um homem e se matar? Por que que é tão difícil? As pessoas querem tanto assim Que não seja verdade? Que elas inventam duas hipóteses Absolutamente impossíveis Ou elas inventam as duas hipóteses Absolutamente impossíveis Porque vende No jornal A menina bonita E o delegado Entende? Pro Armas Amigo do Bolsonaro Entendeu? É isso que foi divulgado A mídia é um lixo E É O momento Ali Que você viveu Você tava saindo do banho É isso? Eu tava pelado Tinha acabado de tomar banho Tava nu O que que mais me perguntam? Pode dar tiro Ou queimar roupa Numa pessoa que tá sem roupa? É uma piada Ok Mas não Eu quero Eu tava nu Eu tinha acabado de abrir a porta do banho Ela tava na minha frente Com a arma apontada Sem falar uma palavra Ela começou a realizar os esparos E a motivação Um surto psicótico Uma pessoa que toma uma medicação Pra depressão profunda Na dosagem máxima possível Ela já tomava muito tempo Desde os 14 Sabe o que que é a dosagem máxima De um remédio? Você consegue imaginar o que que é? 275 miligramas De um remédio que Amigo meu De 90 quilos Falo Paulo Eu já cheguei a tomar 40 Eu não conseguia sair da cama Um remédio que é prescrito Pra depressão profunda Com tendência suicida Entende? E ali você apagou? No primeiro momento Eu perdi a consciência Né? Muito sangue Você A pressão sanguínea cai É a primeira vez na minha vida Que eu desmaiei Nunca tinha desmaiado A pressão sanguínea cai Fica tudo escuro Eu já estava no chão Perdi a consciência Quando eu acordei Eu acordei como se nada Tivesse acontecido Em termos de Reação física Eu acordei e sentei Tem uma mancha na parede Assim que eu As minhas costas Encostando na parede Eu acordei e sentei Eu tentei levantar Não conseguia levantar Porque eu estava com O acetábulo fraturado O fêmur Ele encaixa na bacia Certo? Esse osso aqui Do encaixe Chama acetábulo Então eu tomei o tiro nele Ele esmigalhou Então eu não conseguia Levantar Levantar Eu levantei Eu acordei Encostei na parede Eu li a arma Ela deitada no chão E a arma apontada Para mim No chão Assim A primeira coisa que eu fiz Foi tirar o carregador da arma E tirar a munição da câmera Como que eu fiz isso Sem uma mão? Fiz isso com a mão esquerda Só Tiro o carregador Manobrei na perna Larguei a arma Peguei o celular Liguei para a polícia Larguei o celular Falei assim Mano Tem que sair daqui Vou me socorrer Aí eu rastejei Usando essa parte aqui do braço Rastejei Do banheiro Da minha casa Até a porta Abri a porta Rastejei até o hall De entrada Bati na porta do vizinho Ele não atendeu Chamei o elevador Entrei no elevador Apertei o zero Desci Saí no hall A polícia já estava lá Eu vi o vídeo do elevador Tem o vídeo do elevador? Esse ninguém divulgou O vídeo do Paulo pelado Sangue da cabeça aos pés Fudido Encostado no elevador Ninguém divulga É foda Caralho Eu vou divulgar Um dia eu vou divulgar Ainda está correndo Já está tudo concluído Está esperando um último Laudo relacionado Com os remédios dela E quando Aí desse momento Você chegou no hospital Você foi Eu fui socorrido para o hospital Que do lado da minha casa Aí eles fizeram uma coisa Quando você A caixa torácica Ela funciona sem ar Então se eu pegar Uma agulha de crochê agora Fizer um buraco no seu peito E entrar ar dentro do seu peito Seu pulmão não funciona mais Porque ele precisa Da ausência de ar Para O que você faz? Você não tem ar Dentro da sua caixa torácica Tem o pulmão Pulmão é como uma bexiga Quando você Expande A caixa torácica Você abre espaço E o pulmão Recebe ar de fora Você não precisa fazer força Para inspirar Né? Você faz força Para expirar Agora se você Simplesmente ficar parada Se é assim O ar entra Então quando você Fura a caixa torácica E entra ar Dentro do peito O pulmão já não funciona Um dos pulmões Estava furado Aí aqui começou A acumular sangue Eu sou professor De medicina legal Eu sou delegado Eu sei o que acontece Quando as pessoas Tomam um tiro Eu estava deitado Na maca Falando para a médica Eu tenho um pneumotórax E um hemotórax Eu estou sentindo Eu não consigo respirar Então eles tinham que enfiar Fazer uma incisão Com o bisturi Aqui do lado Tem umas marquinhas Aqui também Então faz uma incisão Aqui está um projete Também depois a gente mostra Faz uma incisão Pega um alicate Enfia dentro do seu Da sua caixa torácica Aqui Põe um tubo E aí por esse tubo Vai sair o sangue Que está acumulado ali dentro O problema do sangue Dentro da caixa torácica É que ele começa A apertar o coração E o coração Não consegue mais se trabalhar Porque está tudo muito apertado Ali dentro Pela quantidade de sangue Eu senti o sangue Saindo assim Pelo tubo Quando ela fez O hemotórax Quando ela drenou o tórax Drenaram o tórax Costuraram os buracos Puseram uma tala Na minha mão Meu dedo Esse dedo aqui Ele estava para trás Aqui assim Suspenso Tipo Que nem uma Uma salsicha solta Assim Quando eu olhei a minha mão Lá em cima No apartamento Eu falei Mano é melhor Puxar o dedo E largar aqui Porque não vai dar nada Não serve para mais nada Aí eles me transferiram Para o Maricóvas Fizeram uma cirurgia na mão Aquele primeiro vídeo Seu foi em que momento? No Maricóvas Você já estava lá? É, estava no Maricóvas Mas foi antes da cirurgia? Antes da cirurgia Que tem o meu peito Fazendo assim Aquilo ali chama Tórax instável Como quebrou a costela Fica um pedaço solto E aí quando você respira O bagulho mexe Parece uma alienígena no peito Esse Calma Esse vídeo foi aquele Que você mandou Que os amigos receberam Isso Foi esse o primeiro vídeo É Tá Que eu falo o que aconteceu Isso Ah, depois eu faço outro Que eu pedi doação de sangue Que eu ia passar por uma cirurgia Ah, sim, sim Não, mas aquele primeiro Que é o primeiro Tipo assim Gente, estou aqui Foi no Maricóvas E aí você entrou para a cirurgia Aí eu fiz primeiro Uma cirurgia na mão Porque eu estava estável Eu estava respirando Meu coração estava batendo O sangue que estava aqui Estava saindo Aí no dia seguinte Eu estava perdendo muito sangue Já estava inconsciente Os médicos A gente vai ter que abrir Para ver o que está saindo Essa cirurgia da mão Foi a mais rápida? Foi a mais simples? Eles não fizeram nada Eles só fecharam o buraco Não consertaram a minha mão Minha mão Eu comecei a consertar Depois que eu saí da UTI Eles só fecharam o buraco Só costuraram Tá Meu Deus Porque era o momento Não, que não tinha especialista de mão Especialista de mão É super, super raro Só costuraram o buraco E pronto Aí no dia seguinte Eu estava perdendo muito sangue Não sabia de onde estava vindo o sangue Aí resolveram abrir Aí abriram todo o meu Essa cirurgia na barriga Chama laparotomia Eles abrem a sua barriga E tiram todos os órgãos De dentro E vão inspecionando Para ver o que está furado E aí costura Então tinha uma lesão de fígado Tinha a lesão do diafragma E costuraram tudo isso E põe de volta É super legal Depois pesquisa no YouTube Laparotomia Obrigada E daí você pergunta Como é que eu tive coragem De fazer uma rino Tá bom, querido Não, a rino é bem pior O martelão lá Ele jogou a Cris Nossa, você teve coragem De fazer uma rino Não, claro Muito mais tranquilo Tirar o meu rim do corpo E olhar para ele Pô, na cara, mano Você não ficou com dor de cabeça depois? Não, dor nenhuma Ela não teve nada Nossa senhora Eu só imagino Não, dor nenhuma Não, dor nenhuma Não, dor nenhuma